Um homem foi preso suspeito de participar de uma quadrilha que aplica golpe, olha o que eu falei, olha o que eu falei, sabe o golpe do chupa cabra, sabe, pois é, falei pra vocês, é a miséria mesmo isso tem, olha lá, sobre esse assunto, olha lá ele mostrando como é que é, sobre esse assunto, eu converso agora com a Tenente Karen, que tá comigo aqui pra trazer informações, Tenente, primeiro muito obrigado por aceitar o nosso convite e como é que ele agia, porque eu vejo até no vídeo ali, Tenente, que ele tá ensinando, tá mostrando, como que era toda a artimanha que ele utilizava ali, né, boa noite. Boa noite, na verdade a nossa equipe estava em patrulhamento pela Avenida Milão, né, descendo do Eldorado pro Celina Parque e na proximidade ao corredor bancário, ao chegar próximo à caixa esse indivíduo tava saindo, é um rapaz jovem de 23 anos e ao ver a viatura ele ficou, estranhou, né, a situação e começou a correr, os policiais foram atrás e conseguiram imobilizar ele e aí perguntou, na verdade ele desconversou e que tinha ficado com medo, que não era daqui, eles são de Minas Gerais e essa já era a quinta agência que eles tinham instalado o vulgo chupa cabra, né, então, nessa imagem aí que você tá mostrando, ele está, depois voltou no banco pra ele desinstalar e ele tá mostrando para os policiais. Nesse mesmo caixa eletrônico, ele trocava a tarjeta e com a troca da tarjeta, onde tem o telefone do banco, tinha uma central, alguém colocava um outro número que não era o da agência, né, um número de tela atendimento e quando a pessoa ligava, a outra pessoa do outro lado, né, que faz parte da quadrilha, já pedia informações, falava que podia deixar o cartão lá, que tá, é final de semana, que tá travando e muita gente acaba que era ludibriado com essa conversa aí. Agora, tenente, é, perdão, tenente, ele chegou a contar quanto tempo que ele tava agindo desse jeito aí, tava folgado já? Ele tem duas passagens, uma por moeda falsa e outra por tráfico de drogas, né, apenas 23 anos, provavelmente pode ter mais passagens porque não é daqui, né, de Goiás, é de Minas, então a investigação aí pela Polícia Federal deve detectar mais passagens e na verdade era um grupo, né, eles vieram pra Goiânia por causa do feriado, começaram na República do Líbano, passaram pela T2, a agência da T2, da T9 e depois, aqui na T9, né, passaram aqui perto, foram lá pra Avenida Milão e depois na Cidade de Jardim, foi a última. Em todos esses locais já tinham cartões presos, né, pelo aparelho e aí todos foram desinstalados, depois que ele foi preso. É, eu fico impressionado porque a tenente disse aqui muito, muito bem. É um menino, cara, é novo demais, bom de tá trabalhando, vem lá de Minas, encheu o saco e dá prejuízo de algumas pessoas aqui. Só, tenente, que o pessoal esqueceu de contar pra ele, né, que a polícia aqui prende, né? Goiás é diferente, né? Goiás é diferente. Os policiais estavam patrulhando e ganharam ele no patrulhamento. Agora, tenente, ele falou o que na hora? Ele chegou a negar? Não teve jeito, né? Na verdade, ele desconversou, ele não sabia explicar porque que tava correndo. Como ele tinha saído do banco, os policiais já usaram a expertise, né, alguma coisa no banco. Levaram ele lá de volta e ele não teve como, ele teve que confessar o que que ele tava fazendo lá. Show de bola, tenente. Parabéns ao trabalho mais uma vez da Polícia Militar, que nós somos aqui parceiros. Obrigado ao Gonçalves e também ao Lázaro. E muito obrigado, viu, tenente, pela participação. Os nossos espaços estão sempre abertos aqui em todos os jornais pra vocês, tá? Nós agradecemos. Obrigado. Tá vendo, como eu disse agora há pouco, as pragas mina do chão, não tem jeito. O pessoal prende, mas vem de outro estado e esquecem de contar pra eles que é que o negócio é diferente.